Oi, eu sou a Gil Brandão e hoje vamos conhecer melhor o AG0, o banco 100% digital do Safra. Já vou logo dizendo que vale muito a pena. É 100% gratuito e tem tudo a ver com o estilo de vida que temos hoje. Tudo pode ser feito online, Pix, pagamentos de contas, empréstimos e muito mais. A nossa vida está cada vez mais conectada, né? Eu mesma sou digital no trabalho e em quase tudo. Adoro poder resolver as coisas de qualquer lugar de forma acessível ao simples toque na tela do celular, do computador ou do tablet. Super prático. Mas Gil, é seguro? Sim, o AG0 é o banco 100% digital do Safra, que é uma instituição com mais de 180 anos. Só que mais jovem, moderna e ágil. O AG0 herdou da marca mãe a confiança e a transparência com especialistas que cuidam direitinho da sua conta. E toda a operação está de acordo com as agências reguladoras. Além disso, é mega fácil e rápido fazer a abertura da conta digital AG0. A abertura pode ser feita sem burocracia e sem comprovação de renda, viu? Basta baixar o aplicativo no Google Play ou na App Store. Você se cadastra e envia fotos dos seus documentos. Daí você já pode fazer transferências ilimitadas por Pix, TED ou Doc. Depósitos por boleto, saques em caixas eletrônicos 24 horas, pagamentos em débito automático e mais praticidade no seu dia a dia. E é sempre bom lembrar, o cliente não paga para abrir a conta nem para fazer transações. A aberta a conta, também é possível fazer o pedido do seu cartão AG0 de débito ou crédito Visa Internacional. Sem anuidade e sem taxas. O cartão é personalizado. Você escolhe até a cor e como o seu nome será impresso. E claro, o cartão 100% digital também faz pagamento por aproximação para deixar sua vida mais fácil. Para o cartão de crédito é feita uma análise prévia. Vale a pena tentar. Quem tem saldo no FGTS pode fazer empréstimo com garantia do saque aniversário diretamente pelo app. É o crédito perfeito para organizar suas finanças e tirar aquele sonho do papel. É zero burocracia, 100% digital e o dinheiro cai rápido na conta sem comprometer a sua renda mensal. Seus sonhos não precisam mais esperar. A contratação é simples. Além disso, você pode ganhar até 300 reais ao trazer o seu salário para o AG0. Como funciona, Gil? Você recebe o seu salário pelo AG0 e no quarto mês você ganha 50 reais. No oitavo mês, 100 reais. E no décimo segundo mês, 150 reais. E o AG0 tem atendimento rápido por chat, redes sociais e telefone. Baixe o app e abra a sua conta. Gostou das dicas? Curte o vídeo, compartilha com seus amigos e me escreve aqui embaixo nos comentários. Você fica agora com aquele beijo super instalado. Fui! Fui!